Cápsulas de amor, 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 cápsulas de amor. Hoje nós vamos de Domination, Domination cheio de amor e de paz, para só os corações puros deste mundo maravilhoso. Muito amor, Murdock. Muito amor, cara. Muito amor para você, meu amigo. Muito amor, The Hunted. Eu vou morrer. Ai, Jesus. Sinceramente, eu não gosto muito de Domination. Não é muito minha praia, Domination. Mas hoje como eu estou um cara assim, chega a bora para dar. Pô, louco, cara. O cara quase me deu um tiro ali. Eita, eita, lelê. Esse cara jogou uma granada de amor ali. Não pode ser ninguém. Não tem ninguém para eu trazer um pouco de amor para a vida. Vou chegar nessa sessão de amor. O cara reviveu o convite. É mole? Por isso que eu fico me perguntando. Por que, cara? Por que não espera um pouquinho mais e revive consigo? Amor. Caos. 33. Olha ali, Girino bravo. Muito amor para você, Girino bravo. Ex-Control do Objetivo Alpha. Eita, porra. Eita, porra. Por que? Por que? Será falta de amor na vida da pessoa, né? Não é? Sou maior do que isso. Ninguém quer vir aqui e me dar um abraço? O louco, levaram o amor que eu tinha para dar para essa pessoa. Nossa, um pouco de amor para a sua vida. Morri, agora morri. Eu só tenho a fé. Girino bravo de novo você, Girino. Você gostou dos meus abraços calorosos. Esse sentimento maravilhoso. Chegando, rapaziada. Trazi o amor para a vida de vocês. Temos controle do objetivo bravo. Eita. Um, dois. Oh, oh, oh. Tem um rapaz aqui. Tem um abraço caloroso. Ah, porque... Ai, cara. Não existe uma rapaziada aqui. Eu vou ver como eu consigo. Pessoal. Oração. Ação. Eu melhoro. Outro e ação. Seja. Tente,IGO LAT. Vou ter mais coração. Estou se removedando. É um pequeno tarefa. Terei que pegá-lo aqui Pula, pula, sniper Eu sei que você está apaixonado Oh, levaram, cara Pelo amor que eu tinha pra dar pra você Codorninha Foi mal, codorninha Ai, cara Muito amor Sinto um barulho de sniper De amor aqui Morri Não tem problema, hoje é dia de amor É tanto amor que até me reviveram Isso não é normal Isso não é normal, eu estou contagiando as pessoas Tanta paz E amor pra dar Sinto Sinto um calor humano aqui Olha o calor humano Olha o calor humano Olha ali o calor humano Esquentou até, cara Tem um cara à direita aqui, ó Olha o calor humano Ah, Jesus Aparecia-se Essa paz que eu fiz pra você Eita, pô Fiquei preso Eita Dodge Muito amor Gente, o amor está esquecido Então eu vou pegar aqui Charlie Charlie que rima com Começa com C De coração Coração De mãe Que cabe Pessoas infinitas Aquela paz E agora eu vou em bravo De Coração bravo De mãe E tem um rapaz aqui, ó Ai, cara Dodge Que delícia Esse amor Uou, uou, uou Ah Ah System on fire Love you, man Quase tomou uma facadinha De muito amor Agora eu vou de ar De amor Caraca Ele levou Everybody Ele levou Everybody Ele levou Everybody E tomou Por que? Por que? Por que? Por que você tem que perder? Por que? Ai, cara Vou ter que levar muito amor Pra vida dessa pessoa É o domination Do amor Tem nego esquerdo aqui Ah Por que? Seu safado Sabe o pornográfico isso, né? Não tá amor Amor é paz E paz Boa Uh, tomei Tomei Tinha até um cara aqui Vixe, maria Tá chegando A gangue do amor inteiro Ficou a hora, hein, galera Vou passar aqui Desvê-nos das balas Então esse amor Que eu tenho pra dar Nobody Nobody Opa 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 Fiquei preso Ai, Jesus Esses barulhos de amor São foda Estou escondido aqui Ninguém me vê Ninguém me vê Ninguém me vê E eu vou passando Passando Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Vou dar a volta Vou fazer Kill streak do love Acabamos de perder o objetivo de ar Agora me viu Acabou o streak Kill streak do love Faquinha do amor Faquinha do amor Morri Tá louco Por que Por que Tinha que ser assim Por que Muito amor Ai, cara Olha ali Ó, ó A granadinha do amor Dois quilos Dois quilos de muito amor Pra você Nossa Que merda Uh, uh Pra cadeia Uh Tá louco, Nando Podia ter deixado Eu levar o amor Pro coração Dessa pessoa Só no parkour Do amor Ah Muito amor Por que Muito amor Muito amor Ah Ah Negoli Aqui E aqui E aqui E mais um Nossa Eu errei A facada Do amor Cara Ficou puto Deu até tiro em mim ali Cadê o amor No coração Dessas pessoas Ai Vou te salvar Cara Te salvei Cara Valeu Imagina Muito amor Pra você Cápsulas de amor 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 Me deu muito certo Cápsulas de amor 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 Muito amor Muito amor Vamos dar a volta O amor chegou ali em Charlie Olha aqui Oh E aí degree Mito Nossa Granadeira Granadeira do amor O louco bugou Bugou valor Bugou amor o amor não adiantou minha musiquinha da paixão me reviveram me reviveram estão sentindo o amor aqui um granada do amor chegando deu uma volta que eu tô ligando nerd mito não me reviveram os caras aqui o louco os caras moscando aqui meu amor às vezes deixa as pessoas cegas faquinha do amor faquinha do amor morri na granada uuuh 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 muito amor muito amor no coração amigada levantou até ele em cima ai a voa 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 Antes de eu dar Por que tomou? Tomou, tomou porque Olha o Amor, olha o Amor Olha o Amor O Amor invadindo Seu coração, porque Tem muito o Amor aqui embaixo Negada Negada Negada, paixão ali Vou morrer, negada, me ajuda Olha o Luiz Luiz, não sei o que é lá Vou te salvar Será que vai dar tempo dessa paixão? Uh, na medida Ih, morreu Cadê o Amor, rapaziada? Tem que ter Amor Amor Ai, cara Esse Domination do Amor Um dia ainda vai me matar Falou Amor 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 E aí